Meu amigo, bem-vindo ao meu canal Brasil Flight Simulator. Meu nome é Daniel Koziev, te convido você que gosta de simulador de voo, que voa o Microsoft Flight Simulator, o Prepare, o X-Prain, a fazer parte dessa comunidade. A ideia desse canal é compartilhar os bons momentos de voo, muita informação, seja de hardware, seja de cenário, seja de avião, de procedimento, e você será convidado a fazer parte disso. Agradeço, assine o meu canal, deixe o like, comente os vídeos e muito obrigado. Até a próxima revoada, um abraço!